Em nome da Equipa Olímpica de Portugal, presente no Jogo Olímpico do Rio de Janeiro de 2016, gostaríamos de desprezar a nossa solidariedade com todas as populações que foram afetadas pelos ensinos, quer em Portugal continental e muito em particular na região autónoma da Madeira. Gostaríamos também que o nosso exemplo, o exemplo destes maravilhosos atletas, servisse também para que as pessoas que neste momento lutam com as suas casas, com os seus bens, com a nossa floresta, com a nossa ilha, com o nosso país, sentissem no exemplo destes atletas uma motivação extra, na sua resiliência, na sua capacidade de ultrapassar as dificuldades e com a certeza que todos juntos seremos muito mais fortes e conseguiremos também ultrapassar este obstáculo.